Viva São João! Menina, o fogo não pode apagar Olha as faíscas, menina Elas podem lhe queimar A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende, bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende, bota fogo no balão Chegue pra frente, menina Vem devagar Havane forte, menina Não vá parar A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende, bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende, bota fogo no balão Faça uma volta, menina Sempre adorando Olha o passeio, menina Já está chegando A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende, bota fogo no balão A noite quando chega dizendo que é São João Fogueira se acende, bota fogo no balão Viva São João!